Abertura Bem-vindos ao Casino de Vila Moura para a etapa portuguesa do Paradise Poker Tour. O Casino de Vila Moura mais uma vez volta a receber uma grande prova do circuito internacional. Um torneio com 125 mil euros garantidos, um baim de 550 euros, 7 níveis de 40 minutos e a partir do 7º nível vamos jogar 60 minutos de póker. As condições estão reunidas, o lobby lá fora está completamente cheio de jogadores. Prevê-se mais um sucesso, vocês já sabem, podem acompanhar toda a ação deste torneio no Live Report Poker.